Apenas uma canção Não basta para o que eu quero te dizer Domina Mas eu coloquei nessa canção Meu coração Pra dizer Que eu sei Que passou, passou Não vai mais voltar Mas espero que ouça essa música Pra dizer Que aqui dentro Eu guardo você Meus sentimentos Não vão morrer Não vão morrer Apenas uma canção Não basta para o que eu quero te dizer Domina Mas eu coloquei nessa canção Meu coração Pra dizer Que eu sei Que passou, passou Não vai mais voltar Mas espero que Ouça essa música Pra dizer Que aqui dentro Eu guardo você Meus sentimentos Não vão morrer Não vão morrer Pra dizer Que aqui dentro Eu guardo você Meus sentimentos Não vão morrer 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 Não vão morrer